Música Olá, eu sou a Adelona e está começando mais um Mão na Massa. Confira os destaques desta edição do programa. Musical infantil Pedro e o Lobo ganha nova roupagem e narração de Julia Gann. Tomou o dedo pela mão, levou-o para dentro do jardim e trancou o portão. Conheça John Williams, autor das trilhas de Guerra nas Estrelas e outros clássicos do cinema. Criado pelo ucraniano Sergei Prokofiev, o musical infantil Pedro e o Lobo ganhou uma nova encenação que foi apresentada aqui em São Paulo no Auditório Ibirapuera. Como é que surgiu a ideia de montar essa peça, o Pedro e o Lobo? Eu acho que é uma vontade artística, uma vontade artística. E aí eu tive encontro com o maestro, num café, vamos, vamos, vamos. E eu acho que a gente tem uma preocupação em formar uma plateia infantil para a música clássica, para a música erudita. A gente tem essa preocupação e daí foi. E um ano e meio depois é isso. Como é que é coordenar todo esse pessoal? Ah, uma delícia. Eu posso dizer que é uma experiência maravilhosa. Acho que todo mundo está super inteiro, com maior vontade. Então, assim, é muito trabalho, mas é um trabalho extremamente recompensador. Podia contar um pouquinho a história do Prokofiev? Compositor nascido na Ucrânia, com uma trajetória artística que deu essa importância à formação de público, à formação da educação, digamos assim, através da música. E o Prokofiev deixou essa obra maravilhosa, uma obra que é tocada no mundo inteiro, em praticamente todos os idiomas. E eu acredito que, apesar de a gente estar falando de culturas tão diferentes, mas é uma das grandes obras para que a criança, talvez, numa primeira vez, ou mesmo um público variado, adulto, conheça um pouquinho mais de uma orquestra, como funciona. E como é que os personagens da peça são representados pela orquestra? Tem uns sons para cada personagem, não é isso? Sim, ou seja, cada personagem é representado por um instrumento ou por um conjunto de instrumentos. Então, por exemplo, o Pedro é o naipe das cordas, o passarinho não poderia ser outro que não seja a flauta, a pata, que é muito engraçada, representada pelo oboé, o gatinho, que pelo clarinete, o avô, o avô de Pedro, o farote. As trompas fazem, junto com os metais, a figura do... a terrível figura do lobo. Esqueci de alguém? Os caçadores. Ah, sim, os caçadores. Os caçadores dando seus tiros, né? Muito bem, parabéns. Então, quer dizer, são a percussão da orquestra, os tímpanos, né? É isso. E, Júlia, você já tinha feito alguma narração desse tipo? Não, eu sempre tive interesse muito grande de leituras, né? Então, inclusive, a Muriel, a gente, o nosso grupo de leituras, assim, e que a nossa geração não foi formada muito em leitura do texto, né? Agora, esse trabalho, pra mim, junta, tá trabalhando com a minha grande amiga, e na primeira direção dela, e tá voltando a música, que foi uma das coisas que eu queria fazer até, e a narração, né, de uma história. E como é que é fazer péssimo pra criança? Eu vou saber, provavelmente, nesse fim de semana. Cuidado! Próximo blog, vocês conferem o perfil de um gênio de cinema, John Williams.